BALANÇA BALANÇA É UMA LOCURA FORE NÃO MAI A MIO LADO Ninguém vai ficar parado Quero perder este futuro BALANÇA É UMA LOCURA FORE NÃO MAI A MIO LADO Ninguém vai ficar parado OI 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 É PÁ QUEBRAR O FUTURO VAMOS GANÇAR O FUTURO OI 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 Seja amore O FUTURO VAMOS GANÇAR O FUTURO OI 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 O FUTURO VAMOS GANÇAR VAMOS GANÇAR Danza-no arriba Cintura sola Da media vuelta Danza-no duro De cance ahora Ya debe solitary Jueve la cabeza Danza-no duro Dan-mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza-no duro No se October Ya debeizi Tare la cabeza Danza-no duro Com a balança que é o balão quora não é de um trabalho que faria pra lá Oh, 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 oh Eu vou te dar uma boa dança Ele for dance no �uro, oh, 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 oh Webta a balança de olhar em um trabalho que te dá pra ir na sua mão Eu vou твоia pra nãoar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL